Já estamos de volta com o Jornal Guarapari e no Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, a CETAC realizou uma exposição na Praça Filomeno Pereira Ribeiro em Muquiçaba para conscientizar a população sobre os danos que o trabalho infantil pode causar a crianças e adolescentes. Participaram da ação as crianças e adolescentes que frequentam a oficina de capoeira do Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculo do Portal Clube.